Eu estou aqui no Istanbul Guys, é um jogo que vocês adoram muito, eu sei disso e como pode haver aqui eu já vou com a minha skin de fantasma, porque isso é um fantasma. Eu já vou aqui pra uma partida já, eu vou dar essa daqui que não pode cair. Já vai começar já, mas eu quero que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, porque senão o próximo desafio vai ser vocês. E esse desafio é de sofrer, viu? Mas eu sei que vocês vão deixar o like e se inscrever, então vocês não vão precisar. Mas quando eu digo isso, é não com a sua skin, você mesmo jogando, porque eu acho que a gente mesmo jogando é quase impossível isso. Mas enfim, já vai iniciar aqui a partida. Vai iniciar agora. Começou agora. Eu vou aqui sobre o primeiro bloco, o segundo. O cara caiu, eu vi ele na minha frente caindo. Aqui. Passo por aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado com as pessoas que tem o emote lá do soco, lá. Tá indo bem. Eu vou ficar um pouquinho aqui pra trás, porque é meio perigoso lá na frente, né? Opa, vem alguém com o negócio do soco. Olha, eu passei por cima. Será que eu vou ficar qualificado? Eu acho que eu vou. Vou. Ai, caramba. É esse daqui com o tornado. Ai, o cara me... o cara socou eu. E o outro cara do tornado socou ele. O cara tentou dar um soco em mim. Eu me qualifiquei na hora. Eu quase que morria, mas estou qualificado. E já vou pro próximo desafio, já. São 16, agora são apenas 8. E eu acredito muito bem que eu vou chegar até a final. Será que eu chego a final? Já tá carregando já o próximo desafio. Vai entrar agora. Bom, na verdade, os três são os mesmos. Mas, enfim. Vai começar agora, vai começar agora. Já vou tentar subir em cima de um jogador, porque eu quero passar por cima. Ah, não sei. Então, eu vou por aqui mesmo. Por um momento, eu achava que eu ia morrer. Vou quebrar aqui direto. Eu vou voltar e vou ir depois. Ah, não consegui. Uh, só falta mais um morrer, que aí já tá qualificado, já. Vai, alguém morre aí. Por que ninguém morre? Na hora que a gente mais precisa, ninguém morre? Morre. Isso, caia, caia. Esse desafio eu acho que é mais provável alguém morrer. Ah, ninguém morreu. Tá de brincadeira comigo. O que que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Preciso de alguém que morra. Ah, esse desafio com certeza. Alguém vai morrer. Será que o cara ali vai morrer? Ele não morreu. Ninguém morreu. Ah, não. Ah, finalmente alguém morreu. Tô qualificado e vou pra final. Eu já tava desesperado que ninguém fosse morrer, né? Porque tava desesperador. E vamos pro próximo já. Tá carregando. Agora a final. Agora a decisão. Decisão final. A gente já começou. Eu vou logo pulando. Ah, calma aí. Pulei. Olha. Mal começou. Eu já tô com medo, já. Eu já tô com medo. Pulo aqui. Ah, calma. Não consegui. Não, não, não. 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 Eu morri. Eu fui segunda morrer. Segunda, terceiro. Meu Deus. O que que foi isso? O que que foi isso? É, isso acontece. Já vou girar aqui já na minha roleta, né? Grátis. Tô girando já. Deixa eu ver o que eu vou ganhar. Vou ganhar. Vai. Dez gemas. Dez gemas. Isso. Consegui dez gemas. O pinguinha não quis porque eu já tinha ele já. Vê. Mas deixa eu entrar aqui. Ah, tá. Agora deixa eu ver o que eu vou receber do Estouma Paz. Recebi algumas fichas. Eu acho que é a ficha mesmo. Gente, eu sei que a tela tá em branco ali atrás, mas é que eu não atualizei. É, pois é. A Neo não quis atualizar, não sei porquê. Eu vou tentar mais uma partida, mas em vez desses daí, eu vou tentar uma comum. Agora se eu pro erô, eu desisto, né? Porque na casa ele já foi triste. Eu cheguei até o final. Bom, vocês devem pensar que eu não sou muito bom, né? Mas eu já tenho setenta e cinco coroas. É, por mim, isso demorou muito tempo, mas eu consegui setenta e cinco coroas. Já tô aqui no próximo, já tá demorando pra carregar. Mas é carregar. Vai, carregue. Por favor. Carrega. Isso. Eu tô muito desesperado pra começar o jogo, mas vai começar. E dessa vez, vamos pra ganhar. Ah, essa daí, isso é fácil. É, fácil, mas eu morro. Será que eu morro? Não sei, eu vou tentar não morrer, eu vou tentar não perder. Ando aqui pelo cantinho. Consegui passar. Tô na frente desse ninja. E ele não vai passar de mim. Ele passou de mim. Ah, não, não passou. Agora passou. Não, não passou. Ah, deixa eu passar. Passei. Será que eu vou conseguir? Ah, eu não consegui subir ali em cima. Mas tô aqui já. Ah, o ninja vai chegar na minha frente? Ou será que não? Ah, ele vai chegar. Mas tô qualificado. O importante é que eu conseguir chegar. Ah, eu vi que outros jogadores não conseguiram. Porque realmente eu acho que é meio difícil também. Eu não gosto muito dessa fase. Não, na real eu nem gosto dessa fase. Mas eu acho que muita gente gosta. Mas, ah, não sei também. Porque essa fase eu não gosto muito. Mas, não sei se tem gente que gosta, né? Não sei se você gosta. Dessa daqui eu gosto. Apesar de eu morrer algumas vezes e também vencer as vezes. Eu gosto dessa. Isso daqui é a final ou não? Ah, eu acho que não. Sabe, eu vou tentar fazer um negócio. Vou passar aqui pelo cantinho, ó. Será que eu consigo? Ah. E eu admiro que algumas vezes eu até consegui fazer isso. Só que eu acho que eu não consegui hoje. É, pessoal, terminou triste, infelizmente. E esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, eu não consigo vencer. Até mais.